Atenção meninas Pula, 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 vai descendo e depois quebra Pula, 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 vai descendo e depois quebra Atenção meninas, que a hora é essa? Uma atrás da outra, não quero conversa Atenção meninas, que a hora é essa? Olha o meu parceiro, tranquilo, beleza, beleza Pulou, pulou Pula, 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 vai descendo e depois quebra Pula, 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 vai descendo e depois quebra Alô, Léo da Cia Pula, 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 vai descendo e depois quebra Pula, 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 vai descendo e depois quebra Que swingueira é essa, papá? É do aqui da samba Alô, meu parceiro Marquinhos, fuma Pula, 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 p Procura o Brego, procuro, procuro . E aí, é nós depois de nós é nós de novo E aí, você vai pra galera do Paranormal Devagarinho, vambora Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Aqui da samba, ó, desce novinha com a mão Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e descer devagarinho Deixa que se envolver, o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Ó, desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Ó, desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Ó, desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Ó, desce novinha